Hoje nós estamos aqui no sábado, saindo aqui de casa. E o que nós vamos fazer na igreja hoje? Contar a historinha das crianças. Ah é? Você vai lá na frente hoje? Sim. Você também, Samuel? Você pode contar, não? Ainda não. É surpresa? É. Daqui a pouquinho. Vamos lá. Feliz sábado. Feliz sábado. Agora a gente vai ouvir nossa historinha de hoje. Hoje vamos contar mais sobre alimento. Quem gosta de comer? Samuel, o que você gosta de comer? Melão. Nossa história é sobre dois tipos de alimentos. Alice, o que você vai fazer na igreja? Comer muito. Que tipo de comida você veio comer hoje aqui na igreja? O alimento espiritual. Jesus estava pregando e já estava ficando muito tarde. E aí as pessoas estavam ficando com fome. E lá não tinha. Tia São Vicente, nem o marcadinho do naspe. E aí Jesus encontrou um menininho. Aí ele pegou o lanchinho, que era cinco pães e dois peixinhos. E abençoou. E depois ele repartiu. E depois de repartir tudo, soltou doze cestos. Na Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando lemos a Bíblia, oramos e comemos alimentos saudáveis, ficamos certes para falar do amor de Jesus. Isso mesmo. Hoje nós aprendemos que existem dois tipos de alimentos. O alimento espiritual, que a gente vem aqui na igreja, em casa, lendo a lição, lendo a Bíblia, orando. E também o alimento que depois de buscarmos a Deus, ele nos dá, que é o pão de cada dia. Não nos esqueçamos. Coloquem a Deus em primeiro lugar, que o resto ele dá para a gente. Vamos orar? Querido Papai do Céu, abençoem toda a igreja, em nome de Jesus. Amém.